Um assunto que tem sido questionado pela população aqui de Rolim de Moura quanto a captura de animais que andam pelas ruas aqui da cidade Um assunto que gera reclamações Enfim, a gente vai conversar com a Neide da Silva que é a diretora aqui do Centro de Zoonoses que vai explicar pra você em casa sobre esse assunto sobre essas reclamações que tem acontecido constantemente aqui no município sobre a captura de animais Neide, é um assunto que eu acho que até vocês também já receberam algumas perguntas aqui mesmo Quanto a essa captura de animais Vocês vão fazer? Como que vai proceder? Porque a gente viu que a carrocinha está aqui, reformada, 100% praticamente Como que vai ser esse serviço aqui no município de Rolim de Moura? Bom dia, Mário Eu queria estar informando a população que as atividades da captura vão voltar ao normal Só estamos aguardando o nosso carro chegar E provavelmente por mais algum mês, dois meses o nosso carro está aí E a gente vai voltar ao trabalho Das atividades de animais errantes na rua E a gente pede à população que tenha esse animal Mantenha preso Pra evitar também o transtorno de acidente Porque isso vem acontecendo dia a dia Todo dia tem um acidente Tem esse tipo de transtorno na rua A gente pede à população que também tenha esse animal Mantenha preso E os animais que é de rua A gente vai estar recolhendo, fazendo a captura normal Agora, Neide, o trabalho de vocês aqui vai muito além da captura Como você citou Por exemplo, se alguém encontrar em casa um animal silvestre Um morcego, por exemplo Ele pode capturar e trazer pra vocês também aqui Sim A população não sabe do trabalho hoje do CCZ O CCZ não é só um local que faz captura na rua Pega os animais e traz pra cá Os zonóis tem outras funções também Que são controle de praga Controle de pragas urbanas Animais silvestres O morcego O morcego, ele é um animal Às vezes as pessoas pensam Ah, vão vacinar meu cão e meu gato Sobre a raiva Mas ele não sabe também que tem o perigo do morcego Hoje nós temos ali Cacoal Que foi dado positivo na área urbana Um morcego De raiva Então vai ter o bloqueio Vai ter vacinação Então a gente pede à população Encontrou um morcego em casa Num local que ele esteja Pode estar vivo Mas vê que ele está meio assim Se conseguir pegar Comunica a gente Traz aqui pra gente A gente está levando esse animal Esse morcego pro laboratório E vai estar fazendo os exames Porque acontece Não só o cão e o gato Transmitem a raiva Mas sim o morcego Agora nem outra coisa também A gente sempre vê as pessoas Ah, porque eu tenho um animalzinho em casa Eu vou levar lá pro centro de zoonoses Vocês não estão aceitando animais assim Por exemplo A pessoa tem, ela tem que cuidar Vocês aqui não são responsáveis Pra cuidar o animal que está em casa A pessoa não quer mais Não, aqui não é um abrigo A gente tem que comunicar à população Que aqui não é um abrigo Um local que a pessoa tem seu animal O animal fica doente Não, eu não quero mais Vou levar na zoonose É a obrigação da zoonose cuidar Não é a obrigação nossa De cuidar do animal É responsabilidade do proprietário O animal ficou doente Procura um veterinário Cuida do animal Porque as vezes as pessoas chegam aqui Ah, eu não quero o animal mais Eu não quero Ele faz isso Ou se não Está velho Eu vou dispor aqui pra vocês Quando a gente não está Que a gente está por ar de almoço As pessoas amarram no portão Jogam por cima do muro Abandonam o animal aqui A gente não sabe quem Então pede a população Gente, chega Cuida do seu animal Se o animal estiver apresentando uma doença Cuida Nós temos um médico veterinário aqui Não pra atender a população Como muitas pessoas acham Que o veterinário da zoonose Ele é pra atender a população Não, nós cuidamos dos nossos cuidados aqui Dos animais aqui E hoje o centro de controle zoonose Ele trabalha das 7 às 12 E das 14 às 17 Neide, quantos animais que estão aqui Por exemplo Se alguém se interessar Pode vir aqui No caso E fazer a doação desses animais Sim Hoje nós temos uma quantidade de animal aqui Que está pra doação Vários animais Tanto animal adulto Como animal filhote E eles estão todos pra doação A pessoa que se interessar Em vir adotar um animal Ele precisa trazer a Xerix E o RG CPF Comprovante de endereço E pode levar o animal Temos vários Muitos animais bonitos A gente pede Que se você conhece alguém Que queira adotar um animal Comunique Que a gente tem Disponível aqui pra doação